Fala galera, beleza como é que vocês estão? Trazendo aqui mais um game para o canal E esse game aqui é de um youtuber, mano, que é o André Young, né? Vocês devem conhecer porque é bem famoso aí, mano Eu tinha visto ele criando esse jogo aqui faz um tempo já E eu não sabia que tinha sido lançado, mano Eu peguei e olhei agora, apareceu o vídeo dele Eu assisti e lançou, cara Então eu vou trazer aqui para vocês porque parece que tá muito legal Tava bem legal pelo menos quando ele tava produzindo, né? Agora eu acho que tá a mesma coisa Tem umas coisas aqui para comprar, eu acho que isso aqui deve ser algum tipo de dinheiro Isso aqui eu não lembro se tinha no vídeo que eu tinha visto dele lá Mas enfim, aparentemente você ganha alguns pontos aqui E o, mano, o game tá praticamente de graça Então vamos lá e dá uma olhada porque tá tipo 1,86, velho Em reais isso aí, tá? Então galera, o que é isso aqui? Basicamente é um jogo onde você tem que ir atirando nessas navezinhas E aí elas vão pegando e ficando mais complexas Eu sou péssimo nesse jogo aqui Mas eu vou tentar trazer porque eu lembro que eu vi no vídeo Ele trazia umas builds que ficava tipo impossível de você perder É mesmo, é? Então eu vou pegar e passar aqui Beleza Ó galera, então vamos lá Aqui parece que ele invoca 6, mano, 6 relâmpagos do céu Esse aqui parece que novos itens comuns, né? Pelo que eu tô entendendo aqui em cima Pelo que eu lembro dele ter falado também Isso aqui são as raridades Isso aqui pelo jeito é tudo raro Então parece que os itens que a gente pega de comuns Eles são 35% mais efetivos Aqui parece que invoca alguma coisa Que parece um olho aqui Que pega e ganha metade do dano e velocidade E esse último aqui a gente recebe vida quando a gente mata Eu acho que esse aqui é interessante, hein? Eu acho que esse aqui é interessante porque quando a gente for Então, por que que eu peguei esse aí? Porque aí eu posso pegar e talvez tomar uns tiros Ó lá, consegui aqui, ó Agora a gente tá... Ó, tem itens brancos aqui Pelo que eu tô entendendo, amarelo Eu não sei qual que é as raridades Não tá explicado, mas vamos lá Ó, esse aqui faz você 10% menor Esse aqui aumenta o tamanho do projétil Esse aqui é interessante Esse aqui cura até o máximo HP Só que eu não sei como que eu usaria isso aqui E velocidade do movimento Eu acho que eu vou pegar esse aqui do tamanho do projétil Tudo bem que o projétil já era pequeno E aí a gente pegou e não aumentou em muito Mas que nem eu falei Isso aqui, eu acho que o esquema É você ir crescendo a sua build Pra fazer uns negócios quebradaço, entendeu? Então... Vamos lá, tá matando ali Nossa, eu tô muito cego, velho É um jogo simples Mas pelo jeito é daqueles jogos viciantes, viu? Pelo jeito é daqueles jogos... Ó lá, ó Aumenta o seu pulo em 30% Chances de dropar uma... Uma... Orbe de alma Eu não sei direito Não sei de foi nada Crítico em 5% Aí quando mata os inimigos Parece que sai dois projétil Em uma direção randômica Eu vou selecionar isso aqui Vamos lá, vamos ver se a gente consegue já pegar e ver a efetividade Ô, mano, tá começando a aumentar o negócio ali, velho Mata alguém ali Que eu quero ver se o nosso projétil vai... Minha nossa, mano Será que... Ó lá, vocês viram, né? Não Ah, interessante isso aí, cara Interessante Porque se a gente mata... Se bem que eu acho que é só... Ah, não, é quando a gente dá dano Então a gente dá dano e se cura Eu só não reparei Se quando a gente pega e passa de mapa Se enche a vida Ó, dá pra aumentar o tamanho do nosso pulo Acho que entre esses aqui vai ser mais interessante Porque, né, provavelmente a gente vai precisar mais pra frente de algumas coisas aí Mano Ô, tá ficando treta aqui o negócio, hein? Minha nossa, mano Tem que sempre ir atirando um pouquinho mais pro lado que você tá indo, tá vendo? Porque eles vão seguindo ali, ó Morrão Ah, morre! Beleza Consegui Acho que já vai Pronto Opa, agora conseguimos outro amarelo aqui Que eu acho que é mais raro Ó, mais um daqueles lá Que agora quando a gente pega e acerta o inimigo Ele pega e sai seis projéteis Então o negócio tá aumentando Eu acho Só que os bichos tão ficando mais fortes Pelo que eu tô vendo aqui Ó, só que vocês viram que já me ajudou Aquele projétil Eu vou colocar um pouquinho mais pra esquerda Esses aqui são mais fortes Opa Ó lá, tá me ajudando bastante Não Não, não me mata não Vai morrer Para de ser cego, velho Aí, pronto Esse aqui faz eu ficar 10% menor Aumenta a velocidade Defesa Vou deixar o mais rápido, galera Por enquanto eu tô gostando dessa build Eu vou tentar fazer uma build explosiva Mano, isso aqui tá ficando difícil Mano, eu tomei muito Eu tomei muito dano agora Eu não reparei se Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Lembra que tinha lá O que curava a vida no máximo? A gente não é curado então A cada onda Opa Nossa, mano Tá ficando muito apelão esse negócio aqui Ó lá Tá ficando legal, hein Eu vou pegar tudo desses aqui Eu vou aumentar a minha velocidade de ataque Porque isso aqui eu acho que é um dos mais quebrados Deve ser do jogo, viu A gente Ó Bom, mano Esse negócio foi ótimo, cara Olha isso É muito tiro Será que os tiros voltam pra gente? Consegui, consegui Aumenta a defesa Nossa vida tá de boa ainda E aqui, ó Mais um de roubar dano Eu vou selecionar esse aqui De roubar dano Vamos lá Eu tenho que ir andando Esse negócio conforme eu vou Indo pro lado Opa Nossa, mano Deu lá e na... Eu ia falar... Eu ia falar as palavras Enfim Olha isso Que coisa linda Olha isso Que coisa... Não, não, não Cara Eu sou profissional Olha Olha a questão lá De eu pegar e ter selecionado Um negócio que aumenta A nossa vida, galera Mano, maravilhoso Isso aqui Velocidade de ataque Velocidade de ataque Com certeza Velocidade de ataque Meu olho tá coçando Eu só preciso matar um ali no meio Que aí a gente consegue Explodir os caras Eu deveria ter selecionado O outro lá Que... Opa Foi Porque ele demora um hit a mais Pra pegar Opa Minha nossa, mano Caraca, velho Tá ficando tenso o negócio aqui Vamos conseguir Vamos conseguir Eu preciso pegar aquele lá Que ele dá mais um ataque Galera Esse aqui, cara Aumenta a minha quantidade De escolhas Pra duas Eu vou selecionar isso aqui Caraca O negócio tá meio colado em mim, velho Eu não posso perder agora não, velho Só porque eu tô com uma build da hora Aqui Não Não Opa O negócio bugou ali embaixo O negócio bugou ali embaixo Não, eu tô morrendo Não posso morrer não, mano Caraca, velho Opa Esse aqui não me ataca Eu não entendi Eu acho que eu não posso Cair em cima dele Ah Ó o bicho safado aqui Mano Eu cliquei sem querer Eu preciso encher minha vida Não vai dar não Eu não acredito que eu vou morrer Eu não posso morrer, galera Eu não posso morrer Opa O que que tá acontecendo? Eu preciso curar a minha vida Urgentemente Opa Tem um ali em cima Um pilantra ali, ó Beleza Será que eu tô mudando na hora? Ah, eu não tô entendendo Esses bonequinhos aqui, ó Não, cara Eu tô clicando Eu preciso parar antes Eu preciso recuperar minha vida Eles ficam me segurando Eu não acredito Eu perdi por causa Que eu fiquei clicando, mano Nem ele pegou e... Ah, não Eu não acredito Um negócio desse Mil milhão de anos depois Eu vou colocar um pulo maior Não sei se isso aqui Foi muito bom na verdade não, viu? É viciante esse jogo, galera Vou aumentar o tamanho do meu projétil Não sei se isso aí muda muita coisa Aqui no final das contas, viu? Minha nossa Olha a quantidade Minha nossa Não vai dar, não Minha nossa, galera Dura que eu fiz aquelas escolhas Lá no começo Meio cagadas Eu acho que isso aí vai afetar, hein? Mas, de qualquer forma Tamo indo Tamo indo Tamo... Tamo indo Mano, não mata, velho Eu preciso aumentar o dano Tem que colocar um negócio De passar mais os tiros aqui Vamos, meu filho Morram Tem hora que não... Não dá Galera, tamo indo pro nível 15 Opa, vamos lá O seu corpo dá 40 de dano ao contato Rouba 9% de vida Esse aqui é muito bom, cara Acho que eu vou selecionar esse aqui De roubar vida Esses negócios aqui é muito chato, ó Tentar matar ele primeiro Porque a minha movimentação Fica mais de boa Beleza Nossa, agora que eu fui ver Tem uns ali, ó Grandão ali, ó Meu amigo E dão bem mais dano também Caralho, parece... Vai ser com uns cometa, mano Vai precisar vir umas escolhas melhores aí Pra gente Beleza Consegui passar aquele ali Beleza Agora a gente vai focar naqueles caras ali Ó, o bom é que o nosso tiro Pelo que eu tô vendo Passa por essas bolas ali, hein? Pelo menos isso, né? É Vamos passar aqui Eu tenho que ficar atirando Enquanto eu olho ali pra... Nossa, mas o cara não morre, velho Aquele negócio de recuperar a vida Foi a melhor coisa que eu fiz, ó Beleza Nossa, mano Consegui, mano Uhul Ó, mais um aqui de ficar invulnerável 20% Agora vai aumentar a duração Eu preciso pegar um negócio Que vai aumentar aqui A velocidade dos meus ataques aqui Porque tá complicado, viu? E é preciso aumentar o meu dano também Deixa eu passar ali Porque provavelmente Aqueles caras ali Dão mais dano Do que o restante Vamos lá Ah, quase Nossa Não tô prestando atenção ali Olha o dano Ah, mas... Mano, tá de boa, hein? Tão fazendo uma build invencível aqui No negócio Será que o negócio chega lá? Opa Passar no meio Adoro se começar a vir Os negócios aí Que... Que segue a gente, né? Tiro Nossa, só que agora tá... Eu não consigo passar pelos tiros dos caras Quanto será que... De dano que dá Uma bola dessa aí? Deixa eu pegar um, ó Caramba Dá 19 de dano Preciso... Definitivamente pegar E aumentar a velocidade Dos tiros aqui, cara Porque senão a gente vai ficar 15 dias Pra passar Ainda mais cegueta do jeito que eu tô, né? Cês tão vendo aí? Não é normal Beleza Vamos aí pro nível 17 Minha nossa A gente tá no 17 ainda, galera Eu fico imaginando aqueles níveis mais altos Ó, vou colocar na velocidade de ataque, né? O que eu tava falando lá Ainda bem que aquele... Eu ia falar que ainda bem que esses aqui de perto saíram Mas voltou Beleza Matei ele pelo menos Minha nossa, mano Eu tive que pular em cima das boas Não, cara Eu vou morrer Por causa de cagada Não Era pra eu ficar aí vulnerável, mano Como assim? Meu teto tá doendo Ah, dá pra só segurar Eu não acredito nisso Que só dá pra segurar o clique E eu tava apertando Tô acabando com o meu mouse aqui Beleza, galera Agora que eu descobri, né? Isso aqui Agora eu acho que ficou melhor Vou aumentar de novo a velocidade de ataque A gente tem que ficar com o ataque bem rápido aqui Mano, minha vida Já era Eu acho que já era Tem que ter sorte ali na hora de pegar os itens ali, viu? Esse jogo também é um pouquinho de sorte Opa, opa, opa Morre Depois que sobra só esses aqui Eles ficam mais de boa Lá vamos nós pro nível 19, hein? Galera, eu tinha pausado aqui Mas olha, perdi aqui Eu vou tentar jogar só mais uma vez Mas eu não vou gravar Eu só quero ver se eu consigo fazer um negócio bem overpower aqui E aí eu volto com vocês, beleza? Mas o jogo tá muito da hora Tá muito da hora mesmo, cara Galera, eu tô fazendo uma build Eu tava jogando Eu tô no mapa Ah, eu acho que eu cheguei aqui, sei lá No nível 24 Eu tô indo pro 25 Eu ganhei isso aqui Eu não sei o que faz exata Como que eu uso esse negócio? Eu tô com uma build de cura Que tá um absurdo o negócio aqui Mas eu não sei como que eu uso esse negócio que eu ganhei agora Tô tentando clicar com o botão direito Será que é só ficar mirado? É esse... É um laser? Não sei Aqui, eu tô basicamente selecionando tudo de cura Metade da sua vida é convertida em HP Ah, metade do seu dano Nossa, cara Então agora eu tô imortal É muito forte Olha isso aqui, galera Nossa, morre o negócio Negócio que perto de mim é que tá enchendo o saco Vocês podem ver que a minha vida Quando eu tô mudando ali Eu já curo rapidinho Fora que tem essas orbs aqui Que eu também tô selecionando Elas tão caindo no mapa E eu não perco mais vida, velho E meu tiro tá muito rápido Olha lá, ataque Velocidade de ataque Eu tô selecionando tudo que é velocidade de ataque aqui Pra gente pegar E também conseguir Nossa, o negócio tá ficando frenético aqui, ó Ó Eu perco... Vocês veem que eu perco vida? E não vai, velho Olha lá, eu tô imortal, cara É isso aí, galera Vou dar uma pausa aqui Pra ver se eu conseguir ficar mais... Olha isso aqui, tô muito overpowered Eu tô muito overpowered Galera, eu tô no nível 45 Tá ficando impossível Meu dedo já tá, tipo... Muito dolorido Mas tá indo Eu acho que eu vou perder agora Porque tá ficando, tipo... Mesmo com o negócio aqui de cura Que eu fiz, absurdo Ó lá, vocês podem ver Que eu tomo um dano do caramba Ainda assim Tá ficando muito treto Por causa desses negócios perto aqui, ó Vocês tão vendo? Eles me travam E tá começando a aparecer uns negócios ali em cima Que tira muito dano Não, não era pra pegar o negócio de vida Tô tentando deixar esses negócios de vida aqui no mapa Pra gente pegar e... Sai daqui, mano Sai daqui, seu cachorro Pra gente conseguir pegar... Mano, tá... Vocês viram que minha vida foi por 45? Eu acho que no próximo eu perco Não Eu tô pegando tudo que é de cura Não Ó, os tiros desses aqui Tão, tipo, absurdo Eu precisava ter aumentado o negócio de defesa, eu acho Mas tá bom Eu vou ir pra experiência Eu tenho... Ah! Se parar também, porque, mano Eu tô jogando faz muito tempo já isso aqui Galera! Eu não... Eu não consigo sair Eu não sei como... Que eu tô vivo? Mano! Nossa! Eu acho que eu criei um negócio invencível Que não é possível Que que é isso, cara? Galera, definitivamente eu acho que eu tô imortal Eu vou... Eu tô jogando faz muito tempo já Eu tô no nível 51 aqui, ó Eu vou simplesmente parar Vocês tão vendo isso aqui? Eu aposto que ele não... 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 Não viu essa build aqui ainda Olha isso aqui, galera Eu só não posso parar de acertar os caras Porque o segredo disso aqui foi eu criar um negócio Que toda vez que eu acerto alguém Eu me curo Ou seja Tô imortal É, eu criei uma build imortal aqui Eu tava todo desesperado aqui Eu falei, vou morrer, mas tipo Ou tá bugado Ou eu buguei o jogo Será que eu buguei? Peraí que agora, ó Agora tá ficando perigoso Porque eu preciso Eu preciso ter alguém pra matar Porque senão meu cara morre Olha isso, cara Tá muito absurdo Coitado do editor Porque tá ficando um vídeo gigante Ó lá, ó É, galera Eu acho que eu buguei seu jogo, André Eu acho que eu buguei seu jogo, mano Galera, o vídeo vai ficar por aqui Porque, tipo, mano Eu tô no nível 52 Inclusive nem vou fechar o jogo Eu vou deixar ele aberto Porque depois eu vou continuar jogando Porque eu quero ver Eu quero ver até que nível Que eu vou chegar aqui, né Porque eu precisava agora Aumentar meu dano Pra pegar e conseguir, né Passar mais rápido Mas enfim, galera Espero que vocês tenham curtido Muito bom o jogo mesmo Comprem aí porque vale a pena Parece um joguinho besta Mas quando vocês começarem a jogar Vocês vão ver que tem várias builds Várias opções E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado por que o vídeo já tá aqui Até o próximo Valeu e falou Valeu e falou Valeu e falou